São de bonsai, mais especificamente na minha sessão aqui de review das minhas plantas, das plantas que eu já fiz. Algumas plantas vão ser mostradas aqui anualmente ou de tempos em tempos para mostrar a sua atualização. E tem outras plantas, como essa aqui, que eu farei a minha despedida, o meu adeus, um vídeo para eu me lembrar que essa plantinha fica aqui no registro das minhas plantas. Então esse aqui foi um buchinho, pessoal, foi um buchinho que eu construí ele durante alguns anos. Formei ele no estilo okidashi, uma mistura de estilo okidashi com tronco duplo, porque para ele ser um autêntico okidashi, ou seja, okidashi é aquele estilo onde uma planta é construída com suas ramificações de forma como se fosse uma planta intocável pelas interpés da natureza. Representada principalmente por aquela planta do campo, aquela macieira que cresce totalmente alinhada, o seu tronco grosso, reto, as suas raízes, o nebai, ele dispersa igualmente e os seus ramos crescem igualmente de todos os lados e mostrando a sua ramificação. Essa foi a inspiração minha para construir essa planta aqui, só que ela não é uma autêntica okidashi, porque ela foi construída com tronco duplo, ela tinha um tronco duplo. E esse foi o resultado, eu gostei bastante da ramificação dela, ela começou a já criar uma estrutura arredondada, mas é claro, sem nenhum galho cruzado e também em seu interior mostrando as suas ramificações, mostrando o interior da planta. Um amigo viu essa planta aqui minha e ficou apaixonado nela, eu não queria vender, eu não queria vendê-la, porque eu gostei bastante dela, mas eu estou querendo fazer uma viagem agora, então voltei de vender algumas plantas minhas para poder pagar a minha passagem. Daí eu vendi essa minha planta aqui, eu não sei se eu falo o nome dela, é um buchinho, é um buchinho, uma daquelas plantas que são utilizadas muito para decoração de jardinagem, de jardinzinho, né? E é uma planta muito boa para quem está começando, quem quer começar uma planta muito boa de se trabalhar. Eu vou precisar pegar uma escova ali, esfregar o tronco dela aqui, porque o tronco dela é bem claro, o tronco dela está meio escuro em alguns locais, isso não é característico, isso é porque eu estou molhando, e está molhando o tronco, então ele vai escurecendo. É uma árvore de tronco claro, essa espécie tem tronco claro. E se você encontrar algum buchinho com ramificação baixa, isso é muito bom, esse aqui tinha muitas ramificações baixas, eu fui e cortei e já estão cicatrizando, porque a maioria dos buchinhos só dá ramificação alta, isso é muito difícil para trabalhar esse estilo. Aqui a principal forma de formatação que eu utilizei da planta, além da poda para ramificação, foi o tracionamento dos galhos para baixo, como esse galho, esse aqui também, eu tracionei esses galhos para baixo, tracionei outros ocupando os espaços vazios, como esse aqui, para construção da copa, esse aqui eu teria de baixar mais um pouquinho aqui, dessa forma, eu adquiri, estou em outubro de 2016, eu adquiri ela em 2014, comprei a muda dela, estava aqui em trenzão, assim, aí a gente vai de pouquinho em pouquinho burinando, formando a nossa árvore, representando sempre, sempre buscando a triangulação, a triangulação para formar a estrutura da copa, e preocupando com as outras regras também, como ter um galho de fundo, como esse aqui, um galho de fundo, começar a arar a copa. Pessoal, eu estava conversando aqui com vocês sobre a estrutura da copa, começar depois de um terço, e me fizeram uma ligação aqui, eu continuei falando, não vi, esse é um problema muito grande, quando isso acontece, e é um dos problemas principais que eu vejo em gravar vídeos com o celular, isso atrapalha bastante quando, no raciocínio do vídeo, porque eu falei um monte de coisa, e a gente perde a noção do que eu estava falando, eu falei aqui sobre a criação de um galho de fundo, depois de um terço aqui, a forma que eu construí ela, que eu adquiri ela em 2012, em 2014, comprei ela como uma muda, depois de comprar ela como uma muda, eu trabalhei até esse ano, 2016, então foi dois anos trabalhando ela, construí ela utilizando a técnica de tronco duplo, aqui no estilo o que dá, eu falei, tinha ficado muito bonito, mas eu não vou conseguir falar tudo o que eu falei espontaneamente, mas esse vídeo foi mais para registrar essa planta aqui, essa planta que eu gostei bastante, e eu tinha falado outras coisas também, eu não lembro o que eu tinha falado na verdade, falei aqui sobre o substrato que eu utilizei para esse buchinho, quem não sabe é um buchinho, que ele tem troncos, ele tem, o tronco dele é claro, mas ele está ficando escuro aqui, eu vou pedir dar uma limpada aqui, escovando, como eu já ensinei aqui, cuidar do tronco, e eu utilizei aqui 40% de caqueira, também utilizei 40% de terra vegetal misturada com cinzas, e o restante foi areia, 20% de areia, por cima está só caqueira, caqueira moída, e eu não sei se eu falei, mas eu vou vender essa plantinha aqui para um amigo meu que viu ela e ficou apaixonado e queria vender, não gosto de vender muito as minhas plantas, não, eu não faço elas para esse sentido de venda, mas de vez em quando eu vendo uma ou outra quando estou precisando de dinheiro, e recentemente agora surgiu uma oportunidade de eu viajar e eu vou precisar comprar minha passagem, então eu vou ter de vender no mínimo umas 20 plantinhas minhas, eu acho, para eu poder conseguir uma passagem. Então, esse vídeo aqui é para eu me despedir desse buchinho, e agradecer a ele também por tudo que ele me ensinou, porque a gente sempre aprende mais com aquela planta, ele me ensinou muitas coisas, me ensinou como tracionar seus galhos, me ensinou como dele deveria ser formado, o seu aspecto de triangularidade que ele foi formado, então eu aprendi muito com ele, vou encerrar o vídeo e mostrar detalhes dele aqui, girando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.